Marcos Pereira foi detido na Secretaria Municipal de Esportes de Pau d'Arco, no estado do Pará, onde exercia a função de secretário. A prisão foi feita após um trabalho investigativo da polícia do Maranhão, que durou cinco meses. Marcos nega a acusação. Eu vou provar minha inocência porque eu não estou envolvido. Cinco suspeitos já haviam sido presos. A quadrilha que atuava nos estados do Maranhão e Pará é acusada de praticar assaltos a agências bancárias e a carroforte, como o último que aconteceu na cidade de Sítio Novo em março deste ano. Com os acusados, a polícia encontrou quatro carros e armamentos de grosso calibre, além de um milhão e seiscentos reais, fruto do assalto ao carroforte na cidade de Sítio Novo. Os acusados serão indiciados por roubo qualificado e associação criminosa.